Eu fiz uma coluna, fiz uma coluna no ano passado, quando eu levantei os dados. Nenhum estádio no Brasil teve como contrapartida 50% do valor do estádio. O Atlético dá 43%. É quase 53%, quase 50%. Se você pegar em proporção, vamos lá. Arena Corinthians, 22%. Arena Grêmio, pouco mais, 25%. A Allianz Arena... Gente, quem conhecia o Parque Antártico... É, mas ali já tinha um estádio. Sim, mas veja bem, a contrapartida para aquele lugar tinha que ser muito maior. Ela foi de quanto, Paulo? Você tem isso? 13%. 13% do valor da obra. Mas não porque já tinha um estádio ali, que ele foi só modernizado, ampliado? Mas é muito pior, porque você imagina o seguinte, você tinha um estádio com uma capacidade reduzida, que tinha um impacto na cidade, que era um. E ele não foi modernizado, jogou no chão e construiu outro. Vocês entenderam, foi. Vocês entenderam? E outra coisa, o impacto que ele... Vamos pegar. Turia Sul, aquela região da Água Branca ali, onde está a Allianz Arena. Belíssimo local, inclusive. Você pega aquela região ali, pô, aquilo é colurbado. O campo do Palmeiras bate de cotovelo com a casa do lado. No shopping ali. É, ué. Tem um prédio atrás que quando era o Parque Antártico, todo mundo via o jogo. Ficava acendendo a luzinha, o Silvio Luiz brincando. O Silvio Luiz brincando. Então, o que tem mais impacto urbano? A Arena aqui no Califórnia ou o Allianz da Turia Sul? O Allianz. Então, o que eu acho? Eu acho que primeiro nós temos que entender as políticas urbanas e públicas de Belo Horizonte precisam ser repensadas. Belo Horizonte é uma cidade que ainda se conserva dentro de um provincianismo ruim para ela. Nós não atraímos investimento para a cidade. Os investimentos vêm para aqui por acaso. Belo Horizonte não tem uma política de atração de investimentos, de facilitação. Não é abrir perna, não. Gente, que legislação urbana? Qual é o código de postura que fala em 63 mil árvores? Qual é o código de postura que obriga a descobrir uma mina d'água que existia nos anos 60? Qual é o código de postura que obriga a fazer uma obra de intervenção numa rodovia federal? Você entendeu? Então, tudo que foi pedido para o Atlético foi uma birra política, uma picuinha política, comandada pelo Calil, usando a Maria Caldas para ir para cima do Atlético. Por quê? Porque o Calil tinha as diferenças dele dentro do grupo que estava lá. Então, ele queria retardar ao máximo a possibilidade de realização das obras. Acho que o Atlético vai ter que pagar uma parte disso que ele se comprometeu, ou porque assinaram, que assinou. Hoje o próprio Bruno Muzi, Muzi falou hoje. Ele disse que o Calil, encontrou com o Calil duas ou três vezes, e que o Calil disse a ele que ele tinha sido meio, não sei se foi exatamente isso que ele disse, mas que ele foi burro de ter assinado as contrapartidas que estavam sendo pedidas. Então, assim, eu não sei se foi uma culpa da prefeitura que fez coisas além do que deveria, ou se foi uma inocência do Atlético de assinar para tentar liberar tudo que tem que liberar para inaugurar a arena no prazo que gostaria. Eu sei que a partir do momento que está assinado, está assinado, né Paulo? A questão é essa. Pode-se negociar hoje legalidade. É. Porque uma legalidade assinada pode ser questionada. Esse negócio de contrato, o contrato é feito para durar? Não. Se o contrato tem vício de contrato, ele tem que ser discutido. Exato. É igual da Minas Arena com o Cruzeiro. É isso. Vamos discutir o vício do contrato. Vamos discutir o vício do contrato. Tem vício no contrato? Vamos discutir. Agora, o problema é o seguinte, porque como nós estamos num mundo polarizado, quando eu falo alguma coisa do Bolsonaro, falava alguma coisa do Bolsonaro, o meu Instagram me chamava de Petralha de manhã, de tarde e de noite. Quando eu falo alguma coisa do Lula hoje, eu sou bolsominion de manhã, de tarde e de noite. Aqui está da mesma coisa quando se discute o estádio. Por quê? Porque existe um movimento de atleticanos descontentes, que não são só os cruzeirenses que estão aproveitando a onda, de atleticanos descontentes e cruzeirenses, que estão se aproveitando para poder inflar essa briga, inflar essa confusão. Grupos políticos. Grupos políticos. Grupos políticos. Claro, grupos políticos. Se você olhar para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um atraso no seu desenvolvimento, porque ela tem no seu terceiro, quarto escalões, e descendo para os outros componentes da Prefeitura, ela tem um vício de indicação antigo, que não conseguiu ser renovado. Eu acho que política devia renovar tudo o tempo inteiro. elegeu um, elege o outro. Espanhol. Se há e-governo, sou e-contra. Pronto. Meio espanhol. Porque isso dá uma arejada na forma de pensar o exercício da política. Com relação ao galo, vítimas de um contrato expressado em que eles assinaram. Pode questionar a legalidade? Pode. Mas assinou, tem que cumprir. A própria Câmara Municipal... Os valores são assustadores. É, a própria Câmara Municipal está analisando a possibilidade de conceder um alvará, fazer um pedido para conceder um alvará, independentemente da execução das contrapartidas. É o atleta que pode utilizar, né? César Gordinho, da Galocura, que está aqui. É, ele que é um autor. Aí eu já não sei se isso é legal. Os vereadores... Aqui eu peço desculpa... Alvará antecipado. É, é. Aqui eu peço desculpa aos três porque eu fiquei fazendo outras pautas hoje. Os vereadores de BH iam todos, foram todos convidados. Um vereador e um assessor para ir ao estádio, à Arena, ao MRV. É aí que eu estou pedindo desculpa, porque eu não sei se foi hoje ou vai ser amanhã. Mas uma visita dos 41 vereadores da casa com um assessor a cada um. Que aí, o que a gente estava brincando, é o lobby que o Atlético está fazendo com os vereadores para tentar mudar isso aí, tentar amenizar um pouco a situação. O fato é que o Atlético disse que não tem mais capital para investir nessas contrapartidas que foram... Também existe uma pressão, né? Não tem mais dinheiro. Então não vai... É 325, né? 325? 325. Milhões, cara. Quem que tem? Quem tem? Alguém tem aí? É uma boa grande. Não, e vamos pensar aqui. Por exemplo, a alça do anel rodoviário. Quem conhece aquela região sabe que você passa por cima da via expressa, faz uma manobra lá dentro do bairro, entra por umas ruazinhas estreitas e sai no meio do que era um lixão antigo, vocês lembram? Sim. Ali era um lixão, aquilo foi aberto empurrando. 16 de junho. 16 de junho é amanhã. Amanhã às 10h30. É com grande prazer que convidamos vocês, vereadores e vereadoras, para uma experiência única na Arena MRV. Isso aqui é um convite a você, Tim, que o Atlético distribuiu na Câmara e meus próprios vereadores. Você sabe que é lobby, né? É lobby, tem que admitir que é lobby. É lógico. Tem que fazer e fazer de maneira... Inclusive, se eu sou vereador, eu não iria, pelo amor de Deus, mas não vai se sujeitar a isso. Se está decidindo uma celeuma entre prefeitura e Atlético, não vai lá. Agora, por exemplo, vereadores que já se posicionaram contrários às contrapartidas. Se eles forem, não tem problema nenhum. É. Agora, um vereador que não se posicionou até hoje, se ele vai e mostra o que ele quer... É. Eu não acho que tem um problema aí, mas nós vamos entrar em outra discussão. É. Você está indo para conhecer uma aula... É, você pode ir para conhecer. Para você ver se a contrapartida é junto ou não. Porque é da sua cidade, entendeu? É da sua cidade. Você tem que ver que o jogo político é esse. Você está indo para um lugar para ser convencido. É, é, gente. Mas você tem que ter maturidade para isso. E a gente não pode esperar... Essa é a sua área, Paulo. Aí é a questão do paine. Esperar maturidade de todos os vereadores que perceberem isso. Mas eu acho que aceitar o convite não é um problema. O problema é aceitar o convite, aí muda. Agora, um convite para conhecer a obra... Todo mundo ganha um kit. Todo mundo acho que é um problema. Todo mundo ganha um kit. Ah, não está errado. Aí está errado aceitar. Lobby não é problema que fazer lobby. Sim. Toda atividade tem o direito de fazer lobbies para convencimento. Isso é política. Isso. Os Estados Unidos tratam isso como parte do exercício da política. Ainda brinqueira no jornal hoje, você está me lembrando muito o House of Cards, que tinha aqueles lobbyistas que ficavam aqui. É o House of Cards da Arena MRV. A nossa brincadeira no jornal hoje era essa. Isso faz parte do jogo. A questão é isso estar transparente para dizer o que eles receberam quando foram lá. Perfeito, Paulo. Que tipo de informação foi dada a eles. Porque se isso é feito para dar presentinho, para mudar de opinião na hora de votar, aí está errado. Aí não, porque aí você começa a abrir um precedente que é perigoso para a cidade. Obrigado. 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 Obrigado.